Dono da noite e do touro, namorar pra quê? Se gastar é mais gostoso Pra eles nós é empresário, picadilha, milionário E pra ela nós é cachorro Dono da noite e do touro, namorar pra quê? Se gastar é mais gostoso Pra eles nós é empresário, picadilha, milionário E pra ela nós é cachorro Comprar as férias de novo, quem quer? Quem quer um pião com aporte e espalha é quem nunca né? E se o tempo mudar, não dá nada Mesmo assim, chama as gala que aqui em casa a área é climatizada Se descobrisse o quanto meu bonde consome Logo inventaria uma nota com meu nome Sim, eu invisto nas grafina, nas elequina Sempre acordo, nada de ressaca Numa ilha paradisíaca Pode me julgar, tô sem juízo Mesmo tu julgando, eu continuo rico Na vida eu fiz bons amigos Com mais de seis mil hectares envolvidos Assumei essa nota de cem Me dá pra inveja ou tu colar Mas enquanto tu cola, já fiz uma mil nota E você ainda tá no mesmo lugar Quer saber como eu consegui? Eu te digo como é que é Quando faltar água e alimento, sobreviva pela fé Fé em Deus, neguinho Picadilha, milionária E pra ela nós é cachorro Apesadão, deixa nos picos medo É dele medo, Murilo Tá sem medo, tu tá ligado? Meu parceiro não se mude O moleque é o teu ou é ele? Pica do Youtube